Bolsonaro e uma gangue foram indiciados pela Polícia Federal no caso da falsificação do cartão de vacinas dele e da filha. Isso significa que o processo vai para a mão do Ministério Público e se o MP achar consistente, o ex-presidente vira réu no próprio STF ou em primeira instância. O que isso tem de importante? Pô, muita coisa. É o primeiro de muitos prováveis indiciamentos dos muitos crimes supostamente praticados pelo inelegível ex-presidente da República. O que tem de preocupante? Mais do que nunca, a militância muito bem articulada do Bolsonaro vai se vitimizar na rede dizendo que é perseguição. Porque, afinal, poxa, é só um cartão de vacina. Só que não é, né? Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que soma tanto ao debate. Quando a gente pensa em falsificação de cartão de vacina, fica parecendo um jovem de 20 anos falsificando carteirinha de estudante para pagar meia. Ou um menino de 16 falsificando a data do nascimento de uma RG xerocada para entrar em filme 18 anos. Dessa os mais velhos vão se lembrar. Só que não é. Eu não vou dizer que é um crime grave quando se fala do ex-presidente, porque realmente fica difícil você parear, colocar lado a lado, uma tentativa de golpe de Estado que perturbou a ordem nacional e ressuscitou o fantasma da ditadura militar com qualquer outra coisa. Ir atrás dele por perturbar a baleia, por exemplo, mesmo sendo um crime ambiental e ninguém estando acima da lei, pode parecer implicância. Não porque o crime não deva ser punido, mas porque eu tenho certeza de que muita gente que perturba a baleia no mar, se for flagrada e se comportar direitinho, explicar que não sabia, que não era a intenção, que ama as baleias, a baleia está bem lá e tudo. Talvez essa pessoa ganhe uma bronca e nem tenha que depor sobre isso, mas o cartão de vacinação é uma questão de saúde pública e você não falsifica imprimindo um cartão falso ou imitando um lote e uma assinatura. Está tudo online, as falsificações dos cartões, não só do presidente, mas também da sua filha Laura, feitas com 10 minutos de intervalo, exigiram um trabalho coordenado e de equipe, porque não bastava fazer um cartão físico apresentável, era preciso fazer um cartão com dados que pudessem ser checados no sistema. Então a operação envolveu enfermeiros que tinham que ter número de matrícula registrado lá no cartão e no sistema do SUS, o secretário de saúde de Duque de Caxias, um deputado federal que a polícia acredita ter feito o meio de campo e para isso dar certo, sem o ex-presidente ter ciência, só se o tenente coronel Mauro Cid, que cuidou do processo todo, foi um agente comunista infiltrado, porque é preciso ter login e senha do aplicativo Gov.br. Enfim, foi uma operação. Eu vou deixar a matéria do G1, que está bem completa, mas vou destacar dois trechos que vale a pena a gente comentar aqui. O primeiro é essa afirmação do Bolsonaro. Nunca me foi pedido cartão de vacina em lugar nenhum, não existe adulteração da minha parte, eu não tomei vacina, ponto final, nunca neguei isso. Duas coisas saltam aos olhos aqui. De fato, ele sempre negou a vacina e já deixou de entrar em restaurante nos Estados Unidos, ficou comendo pizza na calçada por não poder ou não querer apresentar o cartão. Eu confesso pra você que eu sempre achei aquela conversa de não acreditar na vacina, se você tomar vacina e vira jacaré, é problema seu, tal, tal, tal. Eu sempre achei que isso tudo me parecia papo furado. Eu poderia jurar que ele tinha se vacinado escondido, porque não entrava na minha cabeça, mas esse é o meu jeito de pensar, não entrava na minha cabeça esse tipo de negacionismo vindo de uma pessoa articulada o suficiente para chegar à presidência de um país, mas hoje eu acredito que ele talvez não tenha mesmo tomado, o que nos traz a minha segunda observação. Se ele não tomou e talvez não tenha mesmo tido a necessidade de apresentar o cartão para viajar, por que ele teria dado a ordem da falsificação ao seu ajudante de ordens, Mauro Cid? Você vai te convir que o Cid ter tido todo esse trabalho, tirando a ideia da própria cabeça, é bastante improvável. É que a Laura, a sua filha menor de idade, a filha do Bolsonaro menor de idade, embarcou para Miami no dia seguinte da falsificação. E o cartão da Laura, veja só, foi emitido em inglês, ou seja, ele não só não vacinou a filha, como tudo indica, produziu um cartão para ela viajar. Calma, minha amiga e meu amigo que já são vacinados, eu estou aqui para analisar e especular e você pode estar dizendo por aí, então bastava ter feito o cartão só da Laura. É a hora em que a gente precisa se lembrar de que não estamos falando de gente burra. O negacionismo deles brota de uma série de fake news, teorias conspiratórias que eles internalizam, mas não é burrice. Eles internalizam por acreditar num complô internacional, no medo da dominação chinesa. Eu acredito que eles acreditem nessas coisas. É um conjunto de ideias formadas, espalhadas, cristalizadas ao longo dos últimos 10 anos nos grupos de extrema direita. Não sendo burro, Bolsonaro, lembrando, é uma possibilidade, é uma teoria, não é uma acusação. Talvez tenha feito o cartão em nome dele também, porque se descobrissem a fraude, era só ele dizer, está vendo, é para me atingir. A prova de que é para me atingir é que eu nunca precisei apresentar cartão em lugar nenhum, e assim mesmo fizeram o meu cartão. E com esse gesto ele tiraria os holofotes de cima da filha, que era uma criança, e ainda é uma criança. Tem muitos outros detalhes. Os cartões foram apagados do sistema. A polícia só soube porque o CID tratou o esquema todo por WhatsApp. Então foi muito fácil chegar aos envolvidos. O Bolsonaro diz que a Laura entrou nos Estados Unidos com um atestado médico, não com o cartão. Mas a gente sempre volta para o óbvio. Por que o Mauro Cid faria uma mega operação envolvendo gente em Duque de Caxias, São Paulo e Brasília, envolvendo a filha e criança do presidente da república, não só o presidente, sem a ordem do chefe? Não faz sentido. Só que não faz sentido para mim, para você, para a turba fanatizada. Mauro Cid é parte da conspiração, dos comunistas, da China, dos alienígenas, para atacar a alma ilibada do mito. E para os que lucram com o bolsonarismo, é o que basta. Mas esse indiciamento traz também um recado, voluntário ou involuntário. Fazer grandes demonstrações de apoio popular não tornaram o ex-presidente inimputável. O primeiro indiciamento foi o do cartão, porque ele já era mesmo para ser o primeiro na ordem das investigações. Isso é um jeito de dizer que os outros indiciamentos estão a caminho. Se vão tornar o ex-presidente réu, se vão levá-lo a julgamento, se vai ser na Justiça Comum ou no STF, se ele vai finalmente ser preso pelo conjunto da sua obra, que inclui tentativa de golpe de Estado, é esperar para ver. Uma coisa tem que ficar clara. Para mim, outro crime gravíssimo dele foi o total desrespeito às medidas de proteção da saúde pública durante a pandemia. O péssimo exemplo de falar mal de vacina e se recusar a usar máscara matou muita gente. Nesse aspecto, falsificar cartão de vacina é crime contra a vida, porque vacinação serve para tentar erradicar uma epidemia. Não adianta eu me vacinar e você não. O vírus vai continuar circulando e matando. Para fechar, um indiciamento é importante, nos dá a segurança de que uma paulista lotada de gente não foi o suficiente para interromper o trabalho da polícia e da Justiça, mas na bolha deles, e é sempre bom saber como pensa a bolha deles, porque eles são uma corrente política forte, na bolha da extrema direita bolsonarista, falsificação de vacina é crime menor, ou se não for menor, é coisa do Mauro Cid. O ex-presidente nem sabia. E se sabia? O que é isso perto de 928 trilhões de reais roubados pelo Lula, que estava tomando cachaça numa mamadeira de piroca, enquanto o filho levava ele a grana para o triplex na sua Ferrari de ouro? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou o dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.